Fala Caté, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Quem fala aqui é o Thales Martins e eu estou muito feliz de trazer aqui pra vocês nesse vídeo uma grande novidade aqui do sistema Alcavi, tá? A gente lançou o nosso PDV, o nosso novo PDV, pra você registrar suas vendas, pra cadastrar o cliente, selecionar os produtos, fazer a finalização de uma forma bem mais rápida e bem mais intuitiva, tá? Lembrando que a versão inicial do nosso PDV a gente justamente quer divulgar, né, e demonstrar aqui pra vocês, pra vocês trazerem as suas sugestões de melhorias pra gente cada vez mais estar melhorando o nosso novo PDV. Fique ligado nesse vídeo, deixe o seu like aqui no canal, se inscreva pra ativar as notificações e comente também aqui embaixo o que você achou do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer momento do vídeo, me chama no WhatsApp também que eu quero tirar todas as suas dúvidas, conhecer mais sobre você e sobre a sua loja principalmente. Vamos lá então? Bom pessoal, estou aqui na tela do computador então pra mostrar aqui pra vocês e essa é a cara inicial do nosso novo PDV, lembrando sempre que é a versão inicial que a gente lançou aqui pros nossos clientes testarem e principalmente pra trazer sugestões e melhorias pra gente cada vez estar melhorando. Então provavelmente na próxima vez que você for acessar o PDV ou quando você for acessar ele já vai estar bem mais melhorado, bem mais otimizado, né, que esse é o nosso objetivo. Aqui de forma mais facilitada, né, já tá liberado aqui pra vocês escolherem o seu cliente e já escolheu o vendedor também. Então aqui em poucos segundos eu posso cadastrar um novo cliente ou escolher um cliente que já tá cadastrado. Selecionei, vou escolher aqui o Miguel. Essa parte já tá feita, já posso partir pra parte de pesquisa de produtos, descontos e pagamento principalmente. Aqui na parte de pesquisa, né, se assemelha bastante com a nossa outra funcionalidade de registrar as vendas. Você pode ativar o leitor, né, e bivar os seus produtos ou pesquisar aqui pelo nome, código, SKU, marca, né, vai funcionar muito bem. Então aqui, ó, coloquei Nike, apareceu algumas camisetas na Nike e já vou começar aqui adicionando alguns dos meus produtos. Tá? Esse aqui eu pesquisei pela SKU. Se eu quiser ativar o leitor de código de barras, né, eu tenho um código aqui pra testar, ele já vai adicionando automaticamente. Reparem aqui que essa quantidade 2, tá, camiseta preta P, ela vai aumentando conforme eu vou bipando o mesmo produto, ok? E se eu alternar o código, vou pegar aqui um outro código. Peguei aqui outro código, ó, conforme eu bipar um outro produto, ele vai adicionando também na fila. Da mesma forma, se eu bipar mais de uma vez, ele vai somando aqui as quantidades aqui embaixo. Uma vez que eu selecionei os meus produtos, já libera aqui pra mim o valor total da compra, o total de produtos e pra eu aplicar os descontos, né. Nessa camiseta eu vou aplicar 10 reais de desconto. Nessas outras camisetas básicas eu vou aplicar 10% de desconto também, né, pra todos os itens aqui dessa compra. Feito, cheguei no valor final, né, desejado, com o total de produtos, tudo correto. Aqui na parte de pagamentos também tá bem mais rápido e otimizado pra vocês finalizarem o mais rápido possível. Posso escolher a data da venda, né, por padrão já traz a data atual, tipo de venda e forma de pagamento. Dinheiro, débito ou PIX, é apenas selecionar e já posso vir aqui e finalizar a venda se eu quiser. Cartão de crédito, tem aqui a opção pra colocar também a quantidade de parcelas, né, escolher alguma maquininha. A parte dos carnês também segue da mesma forma pra eu criar aqui a quantidade de parcelas, se eu quiser adicionar alguns juros aqui nas minhas parcelas. Se eu quiser mexer aqui nos valores de cada parcela também, né, ele já vai ajustando aqui pra mim automaticamente. Data de vencimento, parcela de entrada, consigo configurar normalmente. Aqui na parte de outros eu consigo mesclar formas de pagamentos, né, fazer múltiplas formas de pagamento. E o sistema já vai calculando aqui pra você automaticamente, se forem duas opções. Então vou colocar aqui R$500 no PIX, o restante ele já calcula pra mim, baseado no valor total, quanto seria o valor total restante. Ok? Selecionei e resolvi, né, a parte aqui das formas de pagamento. Aqui na máquina de cartão ele já puxa a minha máquina padrão, que eu já defini também. Tá? Ele já deixa aqui tudo liberado pra mim. Deixar aqui no PIX, na verdade. Posso vir aqui na parte de observações, escrever algo caso seja necessário. Ok? Vou colocar aqui uma observação de teste. E selecionar alguma tag, né, caso eu queira identificar essa venda posteriormente. Vou colocar aqui que é verão. Finalizar a venda, venda realizada com sucesso. Aqui eu já posso gerar o meu cupom não fiscal. Posso gerar o meu cupom de troca. Ou gerar as notas fiscais também, caso seja necessário. Vou dar aqui um OK. Ele já vai atualizar aqui a página. E já tá pronto pra eu realizar uma nova venda, caso seja necessário. Né? Bem mais apto aqui pra você escolher os seus clientes, escolher o vendedor. Aplicar os seus descontos. Partir pra página de pagamento. E já finalizar ali de uma forma bem mais rápida e intuitiva. Aqui no menu do canto superior direito eu tenho alguns atalhos, né. Caso eu queira ir pra parte de caixa. Ou pra parte de vendas, né, no geral. E carnês também, né, pra fazer os recebimentos. Tem um atalho aqui pras outras páginas que vocês já estão acostumados aqui do próprio Alcavi. Né? A parte de carnês. A parte aqui de vendas também. E inclusive do caixa. Aproveitando que eu tô aqui na parte do caixa, eu quero mostrar pra vocês aqui no registro de caixa uma novidade que recentemente nós trouxemos em uma atualização. Vou selecionar aqui durante três meses, movimentos gerais no meu caixa 1. E a novidade é que nós trouxemos agora o valor total de pagamentos durante esse período. O valor total de sangrias e o valor total de suprimentos também. Pra vocês terem a somatória aqui de uma forma mais resumida. Então só pra contestar, confirmar. Pesquisei aqui os suprimentos, durante esses três meses eu tive apenas três suprimentos. Se eu somar aqui, dá exatamente 120 reais. Então aqui você consegue ter uma noção geral de como que tá a movimentação dos seus caixas. Já trazendo os valores totais, né, sem precisar baixar as planilhas. E fazer na mão ali, tá? De forma bem mais automática. E ó, aqui estão as vendas, né, que eu acabei de registrar aqui no PDV. Essas últimas duas vendas. Se eu precisar editar a venda, realizar uma troca, um cupom de troca, gerar novamente, editar a venda. Normalmente, tá? As ferramentas aqui disponíveis pra vocês. Aqui em venda também, aproveitando, nós trouxemos também esse novo campo de busca pelo ID da venda. O cliente, ele veio trocar, trouxe o cupom de troca ali. Tá com o ID da venda, vocês podem só pesquisar aqui pelo ID que ele já seleciona apenas aquela venda pra achar de uma forma bem mais rápida. Então, temos novos filtros aqui também, né. Na verdade, são os mesmos filtros, só que de uma forma mais intuitiva pra vocês selecionarem. E a parte de exportação de vendas também, né. Agora vocês podem escolher se vocês querem exportar as suas vendas em PDF, Excel, CSV, baseado no filtro, né, que você colocar aqui pra trazer uma forma mais prática, né, pra vocês trabalhar nessas informações caso seja necessário. Bom, pessoal, então esse é o nosso novo PDV, né, a nossa nova ferramenta aí que nós trouxemos pros nossos clientes pra facilitar a parte de vendas, de seleção de produtos. Da parte da Bipay, a gente conseguiu melhorar bastante coisa também. Além de você ler os códigos do Alcabio, você consegue ler códigos externos também. Se você tiver dúvida, me chama no WhatsApp pra eu te ajudar. Mas pra resumir, espero que vocês tenham gostado muito dessa ferramenta. Se vocês tiverem sugestões, me chamem no WhatsApp pra trazer as sugestões de melhorias. Qualquer dúvida que vocês tiverem, reforço, me chamem no WhatsApp. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso novo PDV? Lembrando que é uma ferramenta inicial, né, uma versão inicial que a gente acabou de lançar. Então qualquer sugestão de melhoria, deixa aqui no comentário do YouTube ou me chamem no WhatsApp também pra gente conversar melhor e tá cada vez melhorando. Essa ferramenta aqui é pra vocês mesmos, pra vocês que são lojistas e querem cada vez mais agilidade e praticidade na rotina da loja de roupas, tá bom? Fiquem ligados para os próximos vídeos do canal. Por isso, ativa o sininho pra receber as notificações. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E sempre que precisar, pode me chamar ali no WhatsApp. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho